O circuito de monitoramento do estabelecimento comercial gravou toda a ação. Reparem que um homem chega de capacete e com a arma na mão ele rende todos os que estavam no supermercado, entre funcionários e clientes. Ele pega rapidamente todo o dinheiro do caixa e ainda a carteira de um cliente. O crime foi na noite de sábado, nesse supermercado que fica no setor Jardim da Liberdade. A polícia já suspeita que os autores são os mesmos de roubos anteriores, registrados essa semana. Mais uma vez, os meliantes atuando a questão dos roubos. E pelos moldes operantes deles que atingiram esse comércio aqui, estavam com as mesmas vestes que foram ocorridos alguns roubos no dia de ontem, no motel Segredos, com a jaqueta do exército. O outro ficou na rua acima com a jaqueta preta, uma moto preta aguardando. Chegou aqui, anunciou o assalto, então sim, tirou o capacete da cabeça. Não está temendo ver a questão de câmara, essas coisas. Só tinha pouco dinheiro no caixa, o que tinha levou. O cliente também estava pagando a sua conta, ele pegou a carteira do cliente, com toda a documentação, levou e estava de posse de uma arma, inox. Então a gente pede aí à população, se vê essa questão de pessoas, de modo que seja causando um pouco mais de suspeita, informa a polícia militar. Porque o cara saiu lá da esquina com a capacete na cabeça, as pessoas vendo o cara descer na rua aí, informa. Liga o 190 e passe a informação, que a polícia militar vai deslocar o local, vai abordar esse cidadão, verificar qual que é a atitude dele. Mais de 300 reais em dinheiro foram levados na ação, sendo 160 do caixa e 150 que estava na carteira de um dos clientes. Olha, até agora foi passado para a gente, da vítima, que é o cliente, foi levado 150 reais de toda a documentação dele. E aqui do comércio, até agora que eles puderam levantar aí, foi 172 reais. Então os pessoal não estão criando questão de valores. Qualquer quantidade que tem para eles, eles estão levando. Com base nas câmeras de segurança, a polícia agora deve continuar investigando o caso. Nós estamos acabando, o companheiro está acabando de olhar as filmagens lá, e o que puder colher ali para a gente passar, para as demais viaturas que estão na rua e também para a polícia civil, que vai dar continuidade à questão da investigação, vai ajudar muito. Tanto a filmagem como as informações dos transeúntes, da população aqui em redor do comércio, que pôde ver, ou passou por essa motal parada, que conseguiu pegar a primeira nomeação da placa, já ajuda bastante. Obrigado. Obrigado.